Saúl, rapa. E aí, vocês estão bem? Estão escapando? Tem dia que a gente não escapa, né? Hoje a gente vai falar sobre abordagem policial, blitz fora de horário, beleza? E sobre violência na quebrada. Como a quebrada está abandonada. Como a miséria aumentou na quebrada, a violência aumentou. Muitas vezes inspirado nesse governo, muitas vezes não, né? Então vamos nessa, tá bom? Vocês sabem que o vlog aqui não tem edição, né? Então nós vamos direto, beleza? Rapa, a polícia está organizando várias blitz, certo? Sempre no horário dos trabalhadores. Eu estou tentando entender qual é a porra do burro que comanda a base. Qual o cara que comanda a PM. Que ele não deve ter estudado nada, não deve ter discernimento quântico, crítico nenhum. Porque ontem, eu voltando com meu pai, né, mano? Que foi pegar um aparelho de ouvido, trazer meu pai do hospital e tal. E aí, estou passando pelo Aracati. Na entrada do Aracati já tinha uma blitz ali, mano. Tá ligado? Tudo tumultuado. Seis e meia da tarde. A blitz começou mais ou menos cinco e quarenta da tarde. O horário que os trabalhadores estão voltando pra casa. Eu quero saber quem informou a polícia que bandido, criminoso, ladrão, sei lá qual o nome, pega busão de manhã pra trabalhar. Porque blitz é só de manhã ou de tarde no horário dos trabalhadores. Ou vocês estão tirando os trabalhadores de verdade, mano? Vocês estão tirando porque não é possível. Vocês param carro de trabalhador, moto de trabalhador, voltando sete horas da noite. Tá ligado? Porque uma blitz sendo feita cinco e quarenta da tarde em diante é pra pegar o quê? Vocês acham que bandido tá batendo cartão, carai? Que porra de informação que vocês têm? Que inteligência que vocês têm, mano? Eu sei que a polícia é falha de inteligência, até pra investigar homicídio, investigar roubo, certo? É tudo falho. Só na caguetagem que vocês trabalham. Só na caguetagem. Porque a parte logística sua de inteligência não tem nenhuma. Mas, mano, blitz de noite e de manhã pra pegar trabalhador, vocês estão de brincadeira, mano. Quem que informou vocês que os caras que roubam voltam em busão lotado no horário do trabalho com os trabalhadores? Quem que informou? Agora, o lugar inteiro parado, só tem uma entrada, que é uma pontinha. Quem é do Aracati, põe um comentário embaixo, por favor, se passou por isso ontem, esse constrangimento. Uma viatura na contramão. Uma viatura na contramão tampando uma via. Só tem duas. Um aí de uma volta, certo? E o cara mete uma viatura na contramão. Sabe o que a gente tem que fazer pra passar pela viatura? Nós temos que entrar na outra contramão. Ou seja, nós temos que fazer algo ilegal perante a polícia pra poder sair da blitz na frente da polícia, mano. Que lógica tem isso? No farol. Então você corta o farol, vai na contramão pra passar por uma viatura de frente a você. Vários caras armados, daquele jeito, sempre com pistola mirando na cara dos outros. Abordando todos os caras que estão passando, um por um, olhando dentro dos carros, parando as motos. Gente que trabalhou o dia inteiro entregando lanche de boy. Gente que passou o dia inteiro trabalhando pra boy, vendendo só a preço de nada. Pra depois voltar pra quebrada e só constrangimento, mano. Eu quero saber quem informou pra Polícia Militar de São Paulo que os caras pegam a busão de manhã e voltam à tarde no horário trabalhador. Eu só quero essa informação. Se alguém puder pôr embaixo aí, eu faço um outro vlog explicando. É que o pensamento deles é assim, ó. Horário de pico é pra humilhar. Pro cara saber que não vale a pena ele trabalhar. Que ele não vai chegar em casa às sete horas, tomar um banho, ir pra escola às vezes. Tá ligado? Tomar um banho, fazer a comida do filho, né? Tomar um banho, ajudar a mulher a cuidar da casa. Não, não. O cara vai chegar em casa a hora que os caras querem. Porque é abordagem geral, mano. Caminhão de pegar moto. Tá ligado? Então, quer dizer, tem o dia todo pra fazer uma blitz. O dia todo. Faz meio dia, uma hora, três horas da tarde. Vai fazer no horário de fluxo, mano. Fora todas as obras da quebrada que é feita só em horário de fluxo. É impressionante. Os caras querem destruir a porra do asfalto, que a periferia inteira, quem não mora na periferia não fica pistola porque não vive isso. Mas quem mora na quebrada, o dia inteiro você sai desviando de carro pra lá e pra cá porque os caras arrancam um pedaço do asfalto quadrado e levam embora, viado. E acabou. E vai ficar aquela porra ali. E aí os carros têm que contornar tudo. Então, só obra é só em horário de pico. E aí a blitz também agora é horário de pico. Os caras param, tá ligado? Na geral, todo o complexo do Aracati ali, da pontinha, todo parado, mano. Porque os caras meteu blitz antes, blitz depois e carro na contramão. Como que o trabalhador entra ou sai do Aracati? Me fala. Tá ligado? Então, é impressionante, mano. Esse país aqui é feito pra humilhar o trabalhador mesmo. Não tem ninguém mais humilhado do que o cara querendo chegar da casa dele, depois que foi constrangido no centro, trabalhando lá, cuidando de uma casa de elites muitas vezes, servindo almoço pra elite muitas vezes, chegando em casa não tem almoço, chegando em casa não tem a educação, porque o filho não recebeu a mesma educação que ele dá lá na escola da elite pra chegar aqui e ser humilhado dessa forma, mano. Eu tava com a luz do carro ligada dentro, porque assim, a primeira norma que tem na quebrada é essa, né? Você abaixa os vidros, os vidros sempre lacrados, você abaixa os vidros, liga a luzinha. Aí o cara ainda fala pra mim, por que que tá com a luz de dentro acesa? Quase que eu falei pra ele, é pra você não me ver, ô idiota. Aí eu tava com a bombinha de respiração, o cara perguntou, o que que é isso aqui? Quase que eu falei, é o bagulho de fumar pedra. Uma bombinha de ar? É pra fumar pedra essa bombinha aqui, ó. Vê se eu acho essa desgraça. Aqui, ó. Isso aqui é pra fumar pedra? Vocês acham? Eu tenho que explicar pra um policial o que que é isso aqui? Entendeu? Então os caras não tem o que fazer, mano. Vai achar o que fazer, rapaz. Vocês sabem onde ficam os rolês e vem tumultuar rolês de trabalhador. Tá ligado? Puta que pariu, mano. E, rapaz, quantos minutos tá aí, doutor? Por favor. Cinco minutos, né? Então, só pra mim não passar muito tempo, porque hoje eu tô muito nervoso, rapaz, a gente terminar logo pra mim começar o programa aqui. Quero também explicar uma situação. Eu falei aqui no vlog, alguns vlogs atrás, que eu não sou esses caras aí que vão ficar na paz e amor, também não sou de guerra com ninguém, mas eu não ia tolerar, certo? Se viesse no meu pessoal. Infelizmente, ontem testaram isso aí. Vieram no meu pessoal, certo? Na frente da minha filha, malandrão, né? veio pra cima de mim por causa de, né? Ideologia. Por causa de ideologia, certo? Se pode falar que um cara desse tem ideologia. E aí o cara chegou pra cima de mim, certo? Enquanto tava nas ideias, tava atacando as ideias, demorou, parça. Vai no seu argumento, eu vou no meu. Mas vem encostar em mim, pai. Foi poucas. Vem testar a febre, levou prejuízo, beleza? Deu a primeira, onde eu me esquivei, e levou prejuízo. Por incrível que pareça, eu não tava nem na minha quebrada, rapa. E aí o que que aconteceu? População viu, certo? Dois, três pessoas que tava próximo viu, falou, ó, peraí. Tira a ação do caralho. Você tava de boa, mano. Entendeu? Então não vem pensando, rapa, porque eu sou intelectual, que eu estudo, que eu leio. Paca e pode testar um anão, mano. Que é filho de baiano também, certo? Tem sangue na V também. Fui criado em quebrada da mesma forma que todo mundo. Tenho meus gatilhos também, certo? E aí foi amassado. Então, já tô dando papo, ó. Quer correr atrás do preju? Corre. Eu sou um cara que eu sempre fui pelo argumento, sempre fui pela ideia, beleza? Mas tem limite, parça. Você encostar em cara de homem, rapaz. Você quer encostar em cara de homem? Presta atenção, rapaz. Defenda o que você quiser defender, certo? Mas tenha honra pra poder ser homem, de entrar e sair de um lugar, certo? Entre e saia. Saiba entrar e saiba sair. Que nem eu sei entrar e sei sair. Várias vezes na minha vida, quando eu achei que tava errado, eu fui na direção das pessoas e pedi desculpa. Então, não quer pedir desculpa? Pá, levou uma? Levou uma, beleza. Mas vai encostar em cara dos outros, parça? Respeita, rapaz. Respeita a família dos outros, rapaz. Minha filha tava lá, certo? Você nem pensou na minha filha. Quantas mulheres estavam ali na situação, olhando, certo? E você, deselegante. Quer provar seu argumento? Quer provar sua conduta? Tem hora que você pode chamar a gente no canto e provar. Mas ontem não era dia de ideia, né? Ontem as suas ideias foram pra agressão. Então, tomou um pau, foi amassado depois. Infelizmente, né? Ainda bem que tá respirando, deve estar melhorzinho hoje, deve estar ciente do que, né? De repente, caiu na ciência. Falou, carai, tomei um prejú, certo? Não desejo mal de ninguém, mano. Quero que cada pessoa viva mais de 100 anos. Mas não pensa que aqui também tem otário, não, mano. Certo? Não pensa que eu sou um cara que tô gravando vlog, bagulho de internet e que vai ficar assim, não. Porque eu respeito todo mundo, mano. Vários caras vêm no depoimento contrário meu na rua. Vários caras que me clicam na internet e me clicam. E vários caras no pessoal, amigos, às vezes, que chegam e falam, mano, não concordo. Não concorda da hora, não gosta daquele ponto de vista. Ninguém é pai de razão nenhuma, não, parça. Existe eu, você e a razão. Existe eu, você e a verdade. Ela fica no meio termo. Agora você vem me desrespeitar na frente da minha filha, rapaz. Você tá achando o quê, mano? Você tá achando que 11 livros que eu escrevi, que a caminhada que eu trilhei, sabe onde eu vou estar amanhã, parça? Amanhã eu vou estar em Tremembé fazendo palestra o dia inteiro. Certo? Eu vou estar numa cadeia amanhã. Certo? Porque eu tenho respeito pra estar numa cadeia o dia inteiro fazendo evento. Beleza? Não é qualquer um que entra em Tremembé pra fazer evento, não. Certo? Eu faço Fundação Casa desde que é a primeira vez que eu lancei meu primeiro livro. Certo? Eu tenho uma caminhada na quebrada que nunca ninguém chegou e encostou no meu rosto pra porra nenhuma. Então, você me respeita, rapaz. Você me respeita. Certo? Na frente de todo mundo, você foi me desmoralizar. Começou a gritar alto, começou a escandalizar. Entendeu? E aí, mano, é aquilo. Não desacredita de ninguém, rapaz. Porque eu não desacredito de ninguém. Certo? Eu não ameaço ninguém. Eu não desacredito em ninguém. Então, também não me ameaça, não desacredita não, mano. Entendeu? Infelizmente, tomou uma amassada. Por quê? Tinha vários outros populares lá que simplesmente olhou e falou peraí, mano. Que conduta é essa de malandrão? Certo? Que conduta é essa? Na fila educada, um monte de mulher é presente, um monte de senhora é presente. Certo? Então, tem que ter postura, mano. Quebrada não é lugar só para você viver, não. Muita gente morre na quebrada por causa dessas ideias aí. Então, a gente tem que prevaricar sempre a vida da pessoa. Certo? Mas respeita a minha também. Para que eu possa respeitar a sua. Tem muita gente, infelizmente, na quebrada que joga a vida fora. Não é ninguém que toma a vida do cara. É o cara que joga a vida fora. Então, malandrão, quero que você viva 100 anos. Beleza? Mas não atravessa mais na minha, não, mano. Deixa eu continuar na minha caminhada. Se você tem outra verdade, monta um blog, monta um vlog, vai fazer livro. Certo? Vai, vira PM. Faz o que você quiser, mano. Faz seu corre aí, mano. Entendeu? Mas não atravessa nada de homem também, não, mano. Tá ligado? Porque aqui não é só papo de internet, não. Queria que fosse. Que aí eu teria 500 mil inscritos falando bosta dos outros. Não seria um papo tão reto que é só para alguns. Beleza? É isso aí. E aí, vai. E aí, vai.